E aí gente, vamos entrando, vai me dando um oizinho aí quem entrar, oi Natasha, oi Brenda, Ana Paula, Mari Mari, Fazendo Arte, Sueli, Letícia, tudo bom gente? Valéria, vamos chegando, tem um projeto assim, cheio de coisinhas para fazer hoje com vocês, oi Unique Arte, Karine, Balões, de BBH, não sei, tá, tá, vamos chegando, Roberta, vou fazer hoje um projeto todo de papel, tô aqui só adiantando um recorte no estilete, você ama a mimo? Pois é, amamos a mimo, né não? Quem tá aqui? Ei Clarice, Silvia, gente, antes da gente começar a nossa nossa fazeção de coisas aqui, hoje eu fiz muita bagunça, vai me falando aí, quem é novato aqui, quem já conhece as nossas lives, quem já esteve aqui com a gente, me fala se você é novato ou velho de guerra, sabe, assim, já me viu aqui um tanto, já cansou de ver minha cara, vai me falando para eu saber. Ó, tô cortando umas fotinhos porque hoje teremos projeto de dia das mães, né não? Novato, ó, a Thaís é novata. I Scrap Your Memories, Memories, Iris, é Iris, não sei. Novato, Unique Arte Novata, Tatá também, Fabi, olha gente, Juliette, quanta gente nova, que legal, olha, quase jogando no chão. Que legal, gente. Calem, Brancinha. Doce Criatividade também, novata. Nossa, muito legal. Por que que eu tô perguntando isso? Pra eu saber o quanto vocês já conhecem na minha live sim. Ah, Scrap Iris, ah, Hi Iris. Vou falar em português, tá? Não vai ter jeito não. Que legal, gente. Ó, por que que eu perguntei quem é novo aqui, quem já conhece, né, as ferramentas, os projetos, as coisas que a gente faz? Pra eu saber o quanto eu falo com detalhes minuciosos das coisas, né? É importante isso. Mas muito bom. Olha só. Meu nome é Pris Sattler, eu faço parte do time de sonhos da Mimo Crafts. Sou designer da marca. Trabalho com Mimo e com Cricut. Amo fazer esses negócios aqui com vocês. E hoje, me pediram pra fazer um presente, um projeto para o Dia das Mães. Cês amam, gente? Dá pra fazer tanta coisa, né? Confesso que fiquei muito, 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 muito na dúvida. E resolvi fazer um projeto que, assim, pode ser um presente em si e pode ser um complemento. Acabei de lembrar que eu esqueci um dos detalhes, mas não tem problema. Que pode ser um complemento, assim, bem fofo pra você... Ah, olha, aí eles vi a Cricut nascer. Pois é, né? A Cricut tá aí com a gente há um tempão e aqui no Brasil a gente tem ela há alguns anos, que a Mimo trouxe. E desde então a gente vem trazendo esses projetos pra vocês fazerem. A maioria das... Aliás, tudo que eu já cortei aqui, ó... Eu nem vou ligar a Cricut hoje, tá, gente? Eu já deixei cortadinho. Nós vamos montar um envelope. Um envelope que é uma caixinha, tá bom? Eu vou começar a dobrar aqui. Vou virar a câmera pra vocês verem os processos que eu tô fazendo. E a gente também vai usar a Mimem Bossing, que é esse equipamento aqui da Mimocrafts. Quem conhece, faz relevo e recorte. Nós vamos fazer as duas funções com ela hoje. E eu já deixei aqui, ó... Meus recortezinhos, que eu não posso virar caixa, senão vai cair tudo. Já deixei meus recortezinhos aqui adiantados, mas ainda tem muitas coisinhas para fazer. Tem furador aqui pra gente usar também, pistola de cola quente. E vamos que vamos. Vamos lá? Então, olha só. Quem aí já tem e ama? Pois é. É um negócio, né, a Mimem Bossing? Me conta aí quem já pensou, quem já fez o presente do Dia das Mães, ou quem tá aí fazendo para vender. Gosto de saber dessas coisas, gente. Quem aqui tá com um olhar, assim, de empreendedor pra fazer as coisas? Esse projeto que eu vou mostrar aqui pra vocês é um projeto bem legal pra você vender, inclusive. Não é um projeto... É um projeto diferente e que eu acho que clientes, pessoas gostariam. Eu vou virar vocês pra baixo, gente, pra vocês verem o processo, tá bom? Olha só. Qualquer pergunta, dúvida, comentário e etc, etc, pode fazer, porque eu tô vendo aqui na tela, tá bom? Eu vou virar vocês, mas eu continuo vendo a tela, se meu cabelo deixar. E a gente tem também a Clarice aqui, não sei mais quem, da Mimo, pra ajudar a gente com as respostas, ok? Estava pensando nesse projeto de envelope caixa. Não é legal? Eu até aqui, eu adiantei, porque se não der tempo da gente fazer absolutamente tudo, eu já adiantei uma parte, porque eu não sou boba, né? Essa é a ideia, gente. E aí a gente vai decorar essa caixinha toda, certo? Vamos começar a fazer? Vou abaixar vocês aqui, deixa eu virar a câmera. Tá dando pra vocês verem? Gente, eu joguei um monte de coisa no chão agora. Peraí. Nossa, gente, joguei isso aqui no chão, isso aqui foi o barulho, tá? Tá tudo inteiro aqui, ninguém se machucou. Ai, ai, só rindo, né, gente? Só rindo, olha só. Esse envelopinho aqui, ó, é um envelopinho que fica em pé, gente, essa é a ideia. E aí a gente vai enfeitar todo ele, e você pode colocar aqui dentro fotos, uma carta. Eu tô chamando esse projeto que é o seguinte, eu fiz aqui um monte de corações e coisas pra gente decorar. Eu estou chamando de carta do coração, porque eu preciso dar nome e conceituar as coisas, senão eu não fico feliz, entendeu? Caiu um alfinete, né? E aí o envelope de cartas do coração pode ter aqui dentro uma carta de verdade, a gente desacostuma a fazer cartas, né? Um cartão bonito, algumas fotos, um chocolate, um buquezinho de flor de papel ou de flor desidratada. Não fica maravilhoso? É um presente em si, e também serve pra você colocar lá dentro da caixa, da cesta. Imagina uma cesta de café da manhã, gente, ou uma cesta dessas de produtinhos de self-care, pra gente fazer máscara facial, essas coisinhas todas com isso lá dentro, que coisa mais linda. Deixa eu começar colando aqui, senão eu fico falando, e aí minha live dura uma hora e meia, desse jeito. Mas não ia ser uma fofura. E aí pra fazer esse envelope caixa, eu tô... Eu cortei aqui na minha Cricut um papel craft da Mimo, tá? Esse é o papel craft 180 gramas. Ele tem um... Fiz lambança aqui. Ele tem um corpo bem interessante, ó, como vocês podem ver. Ele fica em pé. Só porque eu falei, ele não ficou, né? Mas ele fica em pé. Você tem um papel encorpadinho aqui, que você pode trabalhar sem problema algum. Ok? Então, eu tô fazendo a colagem. Eu marquei os vincos aqui, usando essa dobradeira da Mimo, porque esse papel, papel craft, ele é mais fibroso. E aí, eu acho que ele precisa de uma forcinha, né? Pra ser dobrado, pro vinco dele ficar bem marcadinho. Eu também gosto do vinco bem vivo, sabe? Então, eu gosto de usar a dobradeira por causa disso. Eu vou fazer assim, ó, pra colar os dois ladinhos de uma vez, tá? Essa etapa aqui é uma etapa, né, basicona, que vocês já conhecem. E aí, gente, pra enfeitar, vale o que você quiser. Todos esses desenhos aqui, ó, que eu cortei, é... Olha só que bonitinho, fiz selinhos, tem coração. Todos esses desenhos são da biblioteca do Access, que tem lá no Design Space. São todos desenhos gratuitos, vocês podem acessar. Aqui tem vários. Eu vou disponibilizar esse projeto depois lá no meu perfil do Design Space, porque vocês vão poder ver exatamente as peças que eu escolhi pra decorar o envelope. O envelope não vai ficar disponível, porque ele não é um arquivo lá do Design Space. Mas toda a decoração vai ficar disponível pra vocês. E aí, o que eu acho que vale aqui, gente, é a gente escolher um tema e abusar dele, sabe? Decorar o tanto que a gente conseguir, o tanto que a gente achar que fica legal. Tô passando cola bem na beiradinha aqui, porque a área de colagem aqui é bem pequena. Eu vou virar assim pra baixo, porque eu vou usar a minha dobradeira pra firmar aqui dentro. E quem aqui, gente, me conta? Eu vi que tem várias pessoas novatas, né? Vocês me responderam. Agora, mesmo vocês novatas, quem aqui tem algum dos equipamentos? Da Cricut ou da Mimo? Escreve aqui, Cricut ou Mimo? Ou os dois. Ó, envelopinho pronto, ok? A gente tem opção de fazer várias coisas aqui. Uma das coisas que, né, dependendo da cor do papel que você estiver usando, você pode usar, por exemplo, se você for fazer um envelope com um papel mais clarinho, mais branquinho, ou o color pop, coloridinho mesmo. Você pode usar o aerógrafo pra dar umas coloridinhas aqui, umas borrifadas de cor. Fica super charmoso. Ó, Mimo, Mimo, Mimo. Gente, aqui dentro vai vir esse papel aqui, ó. Esse papel com esse brilho maravilhoso, tá vendo? Esse papel aqui é da Cricut. Só que eu quero fazer um relevo nele, pra ele ficar, assim, mais charmoso ainda. Deixa eu ver qual desses, eu não decidi, qual desses aqui eu vou usar. Vamos lá, vamos decidir juntas. Vocês querem o relevo de coração ou o relevo de listrinhas? Qual vocês escolhem? Coração ou listra? Vamos lá. Ó, a maioria das pessoas tem Mimo, legal. Coração ou listra, gente? Vamos lá, coração. O primeiro que completar três votos, vence. Coração. Coração ganhou. Tchau, listra. Então, vamos lá. Seguinte, gente. A estampa do coração, vocês estão vendo que, na verdade, nenhuma plaquinha vai fazer todo esse recorte de papel de uma vez, certo? Porque ele é maior do que a nossa área aqui. Aliás, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Eu teria que fazer metade. Ixi. Acho que eu não vou conseguir fazer o coração, gente. Acho que eu vou ter que optar pela listra, pessoal. Desculpem, eu não pensei nisso antes. Eu vou ter que usar na horizontal. Vai ter que ser a listrinha, galera. Pelo seguinte. O coração, eu só posso fazer ele na vertical, certo? Porque a orientação dele aqui é na vertical. E o meu papel, ele cabe na minha máquina. Qualquer dia desse, faz uma live com relevo que a máquina Cricut faz. Ah, claro. Eu fiz uma no Natal. Mas acho que ela não ficou gravada. Ah, que pena. Tá, mas a gente vai... Anota aí, Clarice, pra gente fazer. É o seguinte, gente. Esse meu pedaço de papel, ele cabe na máquina, tá vendo? Só que eu não consigo depois reposicionar o meu relevo do lado de cá pra passar. O meu papel vai ficar mais... Vai ficar pra fora da área e eu vou acabar amassando o papel. E na metadinha aqui, ó, ele não ia caber. Resumindo, vão ter que usar o listra porque eu vou usar na horizontal. Vocês entenderam? Porque, dependendo da estampinha, a gente tem a orientação certa pra usar. E, por causa disso, a gente não consegue passar o material todo de uma vez na máquina. Então, vai ter que ser o de listra, gente. Mas vai ficar lindo do mesmo jeito. Não se apavorem. Deixa eu colocar aqui a mimibossim. Vou subir vocês pra vocês enxergarem um pouquinho mais. A gente usa a mimibossim assim, ó, gente. Fazendo um sanduíche de placas, tá bom? Essas placas vêm com o equipamento. E aqui a gente tem o moldinho de relevo, ok? Faço o sanduíche. Deixa eu só olhar. Ah, não tem problema, não. Deixa eu só olhar aqui. Olhar, não. Deixa eu passar uma vez. E aí, agora, eu desço. Olha a mágica, gente. Olha que coisa mais linda. Lindo demais, né? E aí, eu vou continuar o meu desenho aqui embaixo, ok? E passo aqui dentro de novo. E aí, eu tenho o meu papel todo com relevo. Esse efeito, gente, ele fica maravilhoso em absolutamente qualquer papel. Se o papel tem um brilho como esse, aí que o negócio fica bonito mesmo, ó. Então, temos aqui um charme a mais. Vou continuar aqui com a mimibossim. Pra gente cortar umas coisas que eu vou colocar no final. A mimibossim, gente, ela também faz recorte com facas. Essas facas aqui, ó. Tem várias, várias, várias facas. E você pode... Deixa eu ver qual que eu vou usar. E você pode... Comprar várias na Mimo. Essa de coração, por exemplo... Vou fazer assim. Essa de coração, por exemplo... Ela é um kit que vem com vários tamanhos de coração. E aí, eu imprimi fotos com papel fotográfico fosco da Mimo. Faço aqui o mesmo esquema de sanduíche, só que eu tô usando uma placa grossa. Ao invés de duas finas. Coloco a minha faca sobre o material que eu quero cortar. E passo. Pode ser que dê um estalo. Não deu. E se der, é normal. E aí, a gente tem isso, gente. Olha que coisa mais legal. Perfeito, né? Perfeito. Eu amo. Deixa eu fazer com uma outra foto aqui. Ixi, não vai caber. Vamos fazer um outro coraçãozinho menor. Mesmo esquema, ó. Coloco e passo. Esse tamanho que você tá usando é o maior? É o maior. Tá? A gente tem uma entrada aqui de 15 centímetros na máquina. E o comprimento, você pode ir fazendo igual eu fiz, com esse papel vermelho. Você vai descendo com o molde, por exemplo. E vai completando o seu... O seu... A sua estampa, né? O seu relevo. Certo, gente? E, ó. Igual esse de coração, tem de estrela. Tem redondo. Tem... Nossa, tem vários formatos. É um recurso muito legal e muito prático de usar. Vocês perceberam como que eu fiz rapidinho aqui, transformando uns pedacinhos de papel em algo mais interessante? Pois é. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa decoração da caixa. Eu vou ligar aqui minha pistola de cola quente. Da Mimo. Porque esse papel aqui atrás, ele tem um acabamento diferente. Ele não vai colar com uma cola normal. Tá? Então, vamos lá. Eu já deixei recortada aqui várias, várias, várias coisas. Vocês viram. Mas, eu vou montar algumas delas aqui com vocês. Vai ter fita banana. Vai ter cola normal. Olha só, gente. Uma das coisas que eu usei muito neste... 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 Nesse projeto, foi a caneta. Eu coloquei a caneta para desenhar e para recortar. Essa caneta aqui, ó. É a caneta com glitter. Tá vendo? Essa daqui, ó. Usei essas duas. Tem uma outra que eu usei também. São canetas da Cricut. Que se encaixam diretamente na máquina. E que fazem o desenho para você. Ou escrevem. Tá? É também um recurso muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra ferramenta da Mimo. Porque eu fiquei apaixonada com ela. Tá vendo esses recortezinhos aqui minúsculos? Que a gente fica com preguiça de tirar e etc. Olha que legal que essa ferramenta faz, gente. Opa! Ela tira todos os pedacinhos. Vocês viram? Só porque a gente está ao vivo, ela não está tirando todos. O que eu fiz aqui antes, ela tirou todos. Ela tira os pedacicos sem estragar o seu... O seu projeto. Olha que legal. Deixa eu fazer com o vermelho também. O vermelho deu mais certo. Ficou só um aqui. Olha aqui. Legal, né? Então, vamos começar montando as nossas coisas enquanto a minha pistola aqui aquece. Eu vou colocar um pouco de fita banana, gente. Para dar o relevo que a gente tanto ama, né? Mas é claro que tudo sempre vai ser uma escolha do que você está fazendo e do efeito que você quer dar. Essa que eu estou usando aqui é a picotada da Mimo. E tem também a que é em rolo inteirinha, que eu usei para fazer esse shake, gente. Está voando glitter aqui, mas olha que bonitinho. Fofo, né? E aqui do lado eu fechei com a fita banana. Dá que é compridinha, dá de rolo. Compridinha é ótimo. Fita banana em rolo. Deixa eu colocar aqui a fita banana neste também. Não sei se vai grudar nesse papel. Ó, grudou. Esse papel é tão diferente. Vocês acham que eu coloco a fita banana nesse aqui também? Esse daqui é um coração com três camadas, ó. Me contem. Vamos colar essa parte. Ó. Nossa, não colou. Deixa eu passar de novo. Fiz muito devagar. Deixa eu ser mais rápido. Deixa eu já colocar uma outra cola aqui. Deixa eu passar de novo. Depois eu colo a parte de cima. Pronto, agora deu Fundinho colado Vamos começar a Colocar as nossas Os nossos recortes Vou colocar a fita banana aqui Porque eu acho que vai ficar bonito Com esses Com esses vazados Que tem aqui E 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 Gente Eu sei que eu deveria usar pinça Mas eu não sou uma pessoa de pinça Vocês são uma pessoa de pinça Eu não sou muito não Mas aí quando eu colo errado Eu morro de ódio Ai 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 gente Os nossos Dramas da papelaria Né Ó Aqui eu vou ter que recortar Vários pedaços Menorzinhos Porque eu tenho Umas Umas Talvez eu tenha exagerado na quantidade Mas Mas Ó Tem dois aqui Tem dois aqui Peraí que eu não tô enxergado Ah que bom gente Eu colei do lado errado Olha minha cabeça Vocês nem pra me corrigir né Vou conseguir tirar sem estragar De falar Viu Gente Se a gente não fizer errado Se não cair alguma coisa Não é live Vocês estão entendendo Como é que é o negócio Pronto Agora eu vou fazer do lado certo Ó Vai ver Vocês estavam falando aí Que eu tava fazendo do lado errado Mas eu não tô vendo Nesse momento A tela E aí Vocês estão aí Falando comigo E eu continuo Sem ver Pronto Consertado Coração Ficou até meio troncho Aqui Pronto Olha que bonito Ó Ó Então temos esse coração Para cá Ah Eu vou cortar aqui Uma tag Pra gente usar Junto Com esse Negocico aqui Ó De glitter Ó Vou usar Uma ferramenta Aqui De furador De tag Da Mimo Vou cortar Aqui Um Um pedaço De papel Na mini Guilhotina Um retalhinho Pra gente fazer Aqui Eu amo Esses furadores Ó Tem a guia Certinha aqui Pra gente centralizar Sugestão de Três tamanhos Tá E aí você consegue As tags Desse jeitinho Mas aqui Você pode Usar qualquer Medida Desde que caiba Nesse máximo Tá E aí é com você Né O Quanto você Vai Deixa eu fazer Uma marquinha Aqui Pra gente Cortar Vou usar Aqui Um arredondador De cantos Amo Essa dupla E Eu quero Agora Um Ilhós Que eu esqueci De pegar Peraí Só um minuto Meu alicate Vamos lá Vocês escolhem Temos ilhós Vermelho E Dourado A gente Vai ter Umas coisinhas Douradas Aqui Essas estrelinhas Por exemplo Douradinhas Bem da cor Do ilhós Me fala aí Vermelho Ou dourado Escolham Onde compra Esses produtos Que você usou Aqui No instagram Da Mimocraft Você pode Clicar no link Da B E você vai Lá Pra loja Tudo isso Aqui Esses ilhós A pistola De cola Quente O alicate Que eu vou Usar Essa ferramenta 3 em 1 Os furadores A Mimim Bossing Os estiletes A pinça Tudo 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 Dourado 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 Ganhou Dourado Vai destacar Aqui Tudo isso Essa é da outra Caixa Fita Banana Tudo isso Na loja No site Da Mimocrafts Loja.mimocrafts.com.br Tá bom Tudo isso Você acha lá Gente Eu criei tipo Um labirinto Pra mim mesmo Aqui E esqueci De pegar Várias coisas E aí Eu não tô conseguindo Chegar em lugar Nenhum Ai, ai, ai Deixa eu pegar Aqui Eu gosto De colocar Gente Um acabamento Aqui Esse amarelo Não, cadê Não tem um bege Priscila Você não fez bege Normal Fiz bege Normal não Gente Mas eu vou colocar Então esse avesso Aqui do amarelinho Que fica tipo Um bege Eu gosto de colocar Um acabamento Aqui Vocês acham Que fica bonitinho Eu acho Aposto que minha cola Secou Quer ver Não, não secou Não E aí Nós vamos fazer Um furo Aqui Cadê minha lapiseira Pra eu marcar Não tô achando Vai de caneta Vou marcar daqui a pouco Peraí Vamos montar Nosso layout Gente Gente Como é que fala Que não tinha um fundo Inteiro Eu viajei Aqui Não tem problema Não Fica Assim A faixinha Ó O negócio Gente É uma coisa Assim Cheinha Mesmo Tá Porque é assim Que são os projetos De scrap Não são Eu não sou a pessoa Do scrap Não Mas Ó A ideia É essa O que que vocês acham Vou deixar isso Pra furar depois Tá Vai ficar gravado Vai ficar gravado Sim Tá Cheguei atrasada Não tem problema não Mari A gente tá montando Aqui uma caixa envelope Ou envelope caixa Não sei qual é o nome Alguém aí sabe É Pra servir Pra ser um presente De dia das mães Ou para completar Um presente Né Vou começar colando Isso aqui Gente Minha cola quente E aí Eu chamei de Cartas do coração Por quê Porque a ideia Aqui É que você Coloque uma cartinha Que você Coloque um cartão Você pode Pôr um chocolate Umas fotos Aí é com você O que você Quiser fazer Tem certeza Que vai ficar bonito Certo Certo Vou pôr uma fita banana Aqui Partir no meio Eu tenho gastura De quanto a fita banana Fica só num pedaço E aí a gente vê a coisa Descolando Sabe Igual tá aqui na pontinha Do meu coração Que eu não coloquei A ideia desse projeto Aqui Gente É sugerir Pra vocês Coisas que podem Ser feitas Com papel Né De uma maneira Simples De uma maneira Delicada Bonita É isso Ó Vou marcar a furação Bem aqui Esse alicate Aqui da Mimo Gente A gente faz Furo Aqui em cima E aplica O ilhós Aqui Tá bom É Tem aqui A orientação Direitinho Tá vendo De como fazer A posição Do ilhós E ele aplica Ele aplica Todos os ilhós Da Mimo Que são De estrela É Peraí Que vai tá Meio Meio pegadinha Aqui Esse negócio Meio sem 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 lugar É Tem ilhós De estrela De flor Que eu amo O normalzinho O redondinho Que a gente Vai usar Este daqui Olha que cor linda Gente E tem também A bailarina Será que eu tava pensando Clarice Anota aí A gente precisa De um ilhós De coração Gente Imagina Se não ia ficar Maravilhoso Nesse projeto Maravilhoso Maravilhoso Ó Encaixa perfeito Deixa eu ver Uma coisa Se dá certo Eu fazer isso Ou se eu coloco Depois Eu vou colocar Aqui Certo Certo Gente Agora Peraí Que tá Meio difícil Aqui Vou ter Que sentar Tem tanta coisa Aqui Até saiu Do buraco Vamos lá Ó Vou tentar Fazer De uma maneira Que vocês Consigam Ver Tá Deixa eu Só encaixar Aqui Ó Tá vendo Eu encaixei O pininho Dentro Do buraquinho Aqui Do ilhós E agora Eu só Aperto Aí eu aperto O tanto Que eu quiser Né Se eu quero Que fique Uma coisa É Pra girar Eu posso apertar Menos Se eu quero Que fique Uma coisa Paradinha Eu aperto Mais Igual eu fiz Certo Tá lindo Também Pro dia dos namorados Não é Pois é Eu até Fiquei muito Na dúvida Com relação A cor Que eu Deveria Usar Justamente Porque eu Acho que Vermelho Remete Muito mais A dia dos Namorados Mas Também Deir as mães Né E eu Tentei Usar Fazer um Rosa Com branco Mas eu Achei Que tava Meio infantil Não curti Muita A ideia Mas Pro dia dos Namorados Fica assim Sem dúvida Alguma Depois Este Os projetos Dia das mães E dia dos namorados Eles Ah Eu vou preencher Esse coração Aqui Gente Peraí É o seguinte Quando a gente desenha Com a máquina A máquina Faz o contorno Tá vendo Mas depois A gente pode Vir E Completar Alguma parte Do desenho Que a gente Quiser Fazer Mais detalhes Preencher A letra Preencher Um desenho Tá bom E eu gosto Cadê a tampa Tá aqui Meio molhadinho Ó Tá ganhando Forma O nosso negócio Não tá Cadê o outro Selinho Que eu colei Todo descentralizado Acabei de perceber Deixa eu ver Se eu consigo Soltar aqui Eu não sou uma pessoa Simétrica Não Mas Centralização É uma coisa Muito básica Né Centralização E simetria Não são a mesma coisa Ó Peraí que o negócio Ficou cheio Ficou cheio Não sei nem como é que eu ia colocar a faixinha aqui embaixo A gente pode até fazer uma camadinha extra aqui Ou não Qual papel você usou Eu usei vários papéis aqui ó Tem o Colourpop Colourpop Tá com bege O vermelho O branquinho aqui Tem o Colourpop Luminous Que é esse Com brilho Tá vendo Eu usei um outro bege Tem esse papel craft Que também é da Mimo E tem esse papel Que é brilhante vermelho Que é um papel da Cricut Que se chama Shimer Não sei se é Shimer Se é Shimer Sinceramente Não sei Paper Ele é maravilhoso É um pacote Que vem com várias cores É É um pacote Que vem com várias cores E Tudo 30 por 30 E tem um brilho Muito bonito Acho que eu perdi aqui Como que eu tinha montado Fazer essas coisas ao vivo É muito tenso Gente Sabe assim Conjugar Eita Com o julgamento Ao vivo De vocês É Dá um nervoso Assim ó Sabia Que dá um nervoso Pois é Vamos para Nossas estrelinhas Essas estrelinhas Tem umas estrelinhas lindas Aqui Essa estrelinha É um outro papel Que eu usei Esse daqui É um Cartão Papel cartão Craft Da Cricut Também vem nos pacotes Olha que brilho bonito Vem nos pacotes Com Uma cartela de cor Assim coordenada Sabe Ele tem esse brilho Maravilhoso Ele é super grosso Encorpado Bonitão Para fazer relevo Acho que vou precisar Dar a pinça Aqui Ele é bem bonito Para fazer relevo É E ele é super encorpado Sabe Ó Aí você vai distribuindo as coisas O que você, né Tiver preparado Esse envelope Também, gente A base dele Você pode fazer Estampado Se quiser Com um desenho Feito pela máquina Ou aqui atrás Pode ter uma estampa Uma das minhas ideias Era fazer com uma estampa Pode ser com papel especial Aqui do lado de fora Também É uma questão de gosto Assim E do que você tem Às vezes a gente Vai usar os recursos Que a gente tem As possibilidades São muito grandes Aí é você Nossa Pessoa tá usando a pinça Toda errada Também, né Aqui é uma pequena manchada Mas tá tudo certo Ó E aqui dentro Eu ainda quero colocar O nosso coração Acho que aqui vai ter que ser A nossa cola quente De novo Enquanto a cola quente Aquece Vamos Fazer isso aqui, ó Uma das ideias Pra vocês colocarem Dentro, gente Que são as cartas Do coração Certo? Eu recortei aqui, ó Recortei com vocês As fotos Que vocês viram E antes Eu já tinha recortado Um papel craft Um pouquinho Maior Tá vendo? Num coração Um pouquinho maior Da foto Do que a foto E aí a gente pode fazer Um Um pequeno albinho, né Ou colocar fotos soltas Não sei Aí é você Quem Ah, gente Eu ia usar aqui Eu gosto de usar Nas fotos Deixa eu usar Pra vocês verem Eu gosto de usar A... Cadê? Essa fita aqui Da Mimo Porque às vezes Eu acho que a cola Marca a foto Essa daqui É uma fita adesiva Da Mimo Ó, só fazer assim Que é Muito perfeita Pra quem faz Scrap E aí ela cola Na hora Cola sem borrar Sem nada escorregar Do lugar E sem fazer relevo Sem marcar Sabe? Eu acho ela Excelente Só não sei nunca Como fecha Não, tava certo Essa fita aqui Ó E aí você pode Juntar as fotos Num Numa argolinha Se você quiser Se for em várias fotos Né? E aí coloca aqui dentro Ó, peraí Mas vamos finalizar aqui Com o nosso coração Meu cachorro Tá chorando aqui Na minha porta Gente Vê se eu dou conta Não dou conta Do bicho E aqui eu vou usar Cola Ah não Aqui tem que ser A cola quente Também Olhem, gente Tem várias coisas Que ainda Não que tenha espaço Sobrando Mas a gente Mas a gente Mas a gente ainda Pode fazer Várias coisas Ó Você pode pôr Cartões com foto Você pode pôr Um chocolate Deixa eu ver se eu tenho Um chocolate escondido Aqui Não, só tem chocolate Pequeno aqui Mas olha só Não é o ideal Tá? Mais uma barra De chocolate Você pode pôr Pode pôr um buquê De flor Desidratada Olha como fica Legal E aí Me contem O que vocês acharam Me falem Opiniões Sejam bonzinhos Hein? Não sejam más Pessoas maldosas Comigo Dá pra fazer quadrinho Pois é Então Essa era A minha primeira Primeira ideia De fazer um quadrinho E até fazer um quadrinho Com envelope De papel Com flores De tecido Essa era A minha primeira Ideia Sabe? E depois Colocar uma moldurinha A verdade Gente É que dá pra Fazer milhões De coisas Né? É como eu disse No início Assim A A A nossa Ideia Que O que eu Pelo menos É Tento pensar Né? Quando eu tenho Uma live Pra preparar Pra vocês É justamente Em alguma coisa Que possa ser Adaptado Por vocês Pra outra Ocasião Pra outra Data Com outros Com outros Materiais Né? Às vezes Você que tá Me assistindo Aqui Não usa Muito papel Mas usa Feltro E por que não Fazer Com Um envelope Todo de Feltro Com aplicação De transfer Né? Ia ficar lindo Deixa eu Deixa eu virar Aqui A câmera Pra você Pra mim De volta Pra gente Conversar Mais um Tiquinho Olha O meu cabelo Gente O estado Eu fico Olhando pra baixo Ele fica Todo assim No bastidor Ia ficar Lindo Exato Gente Dá pra fazer Assim Ideias não faltam Certo? E o que eu acho Legal disso É que Exatamente isso A gente tá Aqui Eu tô aqui Pra alimentar A ideia De vocês Pra inspirar Pra dar sugestão Pra tirar uma dúvida Ou outra Mostrar uma técnica Ou outra Mas aí É com vocês O que vocês vão Transformar A partir disso Né? Tem a ver com O material Que vocês gostam De trabalhar Ou o material Que você tem Aí Né? Se você vai Fazer um processo Se você Sei lá Não tem A mim Embossim Então eu vou Trabalhar Com estampas Não sei Tô pensando Aqui em maneiras Que vocês Podem adaptar Mas Uma ideiazinha Para o dia Das mães São as cartas Do coração Gente Não se esqueçam Cartas do coração Aí você faz Uma carta Bem bonita Coloca aqui Escolhe Umas fotos Bonitas Coloca aqui E pode mudar As cores Pode mudar O que você quiser Olha Bem brilhante Falei com a Mi Pocket Hoje Que eu tava Fazendo um projeto Que eu achava Que era ela Que devia vir aqui Mostrar E não eu Porque eu acho Que combina mais Com ela Vocês gostaram Gente? Que bom Fico feliz Coraçõezinho subindo Muito bom Gente Me falem aqui Dúvidas Ideias Vamos lá Nossos minutos Os finais Aproveitem Pra gente Conversar Mais um tiquinho Aqui Eu ia pegar E não tá aqui Ah Tá aqui Ó Olha na cabeça Gente Eu ia pegar E não tá aqui Ah Tá aqui Tá tudo muito zoado Aqui Mas olha só Que bonitinho Deixa eu tirar Aqui Porque tá Meio grande Mas imagina Que bonitinho Um buquezinho Ai Não quebra não Aí você põe Uma fitinha Faz, né Pega Umas outras Florzinhas Diferentes E você pode Colocar aqui Dentro Ó Esse aqui Tá muito grande O cabinho Eu não posso cortar Porque É de um outro Projeto aqui Mas imagina Você colocar Aqui dentro Ó Nem ficou tão grande Não Deixa eu arrumar Aqui De uma maneira Um pouco Mais decente Ó Ó Você coloca Uma florzinha Desidratada Um buquê Que pode ser maior Que esse Né gente Claro Eu só peguei aqui Umas florzinhas Coloca Coloca junto Com umas fotos Coloca junto Com um cartão Ou uma carta Bem fofa Que você vai escrever Pra sua mãe Fala sério Fica muito legal, né Isso aqui pode Dentro da caixa De presente Dentro da cesta De presente Que você vai dar Ou pode ser O presente em si Né Por que não É isso Gente Essa ideia Que eu queria trazer Pra vocês Essa sugestão De projeto Pra vocês Ficarem aí Agora Pensando O que vocês vão fazer O molde do envelope Vai ficar disponível Dani Eu desenhei o envelope Pra live Porque não Não tinha um lá No design space Com essas Características Tá Depois eu posso Disponibilizar sim Por enquanto Eu vou deixar lá Tudo organizadinho Os Esses elementos Que eu usei aqui De decoração, né Porque isso Acaba sendo Não vai pro lixo Pois é Eu tenho certeza Gente Se eu desse Pra minha mãe Por exemplo Ela vai colocar assim Numa mesa qualquer Lá da sala Numa mesinha de canto Ela vai deixar assim Pra todo mundo Que chegar lá Ver Porque até hoje As coisas que eu dei Pra ela De álbum De caixinha Que abre Cai foto Não sei o que Ela deixa lá Na mesa da sala E todo mundo Que entra na casa dela Tem que pegar o negócio E ver tudo E receber uma explicação Dela Do que é aquilo Quem é que fez E etc Então eu tenho certeza Que as mamães Vão gostar demais Tá bom, gente? Então é isso Muito obrigada Pela companhia de vocês Espero que vocês tenham gostado E Feliz dia das mães, né? Acho que muita gente aqui Pode ser mamãe Como eu E aí quando eu faço Um projetinho assim Eu faço pensando na gente O que a gente ia gostar De ganhar, né? Que ia ser legal E é isso Um beijo pra vocês Obrigada pela companhia E foi muito bom Adorei fazer esse projeto Pra mostrar pra vocês Tá bom? Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau